E agora, sabor da terra! Bom, gente, mais uma receita especial nesse domingo. Eu tô aqui com o Patrick Emanuel, que vai preparar pra gente uma galinhada. Patrick, galinhada, o pessoal do sítio, o pessoal da cidade também gosta muito. Sim. Ele é um prato tradicional e é fácil de fazer. É rapidíssimo, tá? Não tem segredo. Não tem segredo. E tem diferença de região pra região? Olha, tem pessoas que usam frango caipira, eles acrescentam cenoura, mas o tradicional mesmo é o milho e o frango. O frango. Exatamente. Aqui a gente tem o quê? Um quilo de frango? Eu tenho um quilo de coxa sobre coxa cortadinha e o peito de frango também. Também cortadinho? Um quilo. Tá, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, nós vamos dourar a cebola. A cebola. Vamos então pro fogão, né? Vamos. Rose, aqui com a panela já quente, vou jogar um fio de óleo. Um fio generoso. Generoso, exatamente. E uma cebola média picada. Na sequência, eu já vou acrescentar o alho. O alho aqui, ele tá batido. Então eu posso colocar o equivalente a três dentes de alho. E dez gramas de colorau, pra deixar ele mais vermelhinho. Você pode ver que eu não esperei nem murchar tanto a cebola, porque eu já vou colocando os pedacinhos de frango. Patrick, esse frango tá temperado? Ele tá temperado. Eu deixei ele marinado num alho e alecrim e sal. Só isso. De um dia pro outro, mas você pode fazer isso duas horas antes. Certo, é pro frango pegar o gosto, né? Certo, pra ele pegar bem o gostinho. Pessoal, vocês viram que tá bem douradinho já o frango, tá? Agora eu vou despejar duas xícaras de arroz. É o arroz parborizado que eu tô usando. Você pode usar o agulhinha, o integral fica muito gostoso também. Aqui eu vou ter, pra duas xícaras de arroz, 800 ml de caldo de galinha, tá? Esse caldo você mesmo que fez. Esse caldo eu fiz. Mas você pode comprar ele já nos mercados. E pode também a opção de caldo de legumes, que também fica muito gostoso. Depois do caldo, Rose, só dando uma mexida no arroz, a gente já adiciona um milho, certo? Uma lata de milho. Uma lata de milho, é o suficiente. Eu dou uma mexida aqui e já vou tampar por mais ou menos uns 17 minutos. Tá na hora, né, Patrick? Tá na hora. Tá na hora do tomate. Quanto de tomate tem aí, Patrick? Aqui tem dois tomates pequenos. Eu deixo pra colocar no final, porque eu quero os pedacinhos dele, certo? Aqui, ó. Ele ainda vai ficar meio durinho. Não vai desmanchar. Você consegue perceber ele, né? Exatamente. Essa que é a finalidade. Se eu coloco ele no começo, ele desmancha todo. E agora o cheiro verde. Pra gente finalizar. Bastante quantidade, né? Uma bastante quantidade. Mexe um pouquinho. Aqui, Rose, tem um maço de cheiro verde, tá? Certo. E o prato já tá pronto. Bom, gente, chegou a hora de nós experimentarmos a nossa receita. O Patrick vai me servir aqui. O cheiro tá delicioso. Tá bom, Patrick. Vou pegar uma saladinha aqui de agrião, né? Agrião. Tem tudo a ver, viu, gente? Combina muito bem. Com a galinhada. Isso. Tomatinho cereja. E agora é só experimentar. Cheirinho daqui, ó. Eu já tô sentindo o cheirinho do cheiro verde. Uma delícia. Do arroz subindo, gente. Milho também. Eu adoro milho. Vamos ver se eu passei no teste. Nossa, que delícia. No pão. Saborosíssimo. Dá pra sentir o gosto do frango no arroz, gente. Não comi o frango ainda. Só o arroz. Lembrando que o frango, gente, nós tiramos toda a pele dele, né? Quem não pode ir com gordura. Bem tenro, muito bom. Nossa, gente, maravilhoso. Patrick, olha, eu adorei. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a você por preparar mais essa receita pra gente, né? Que bom. Bom, gente, se você quiser saber mais sobre o Patrick e as receitas que ele prepara, Nós vamos colocar aí o Instagram, tá aí o Instagram dele pra você seguir ele nas redes sociais. Obrigada, Patrick. Eu que agradeço. Obrigado.